Oi galera, tudo bom? Tudo bom com vocês? O que eu falei é a Lari e o Bruno Ui! Tá, hoje vamos fazer um vídeo Mostrando sobre a nossa rotina O que a gente faz o dia inteiro em casa Lembrando que hoje é feriado e o senhorzinho não trampa Vem aqui, amor Tá, vamos mostrar o passo passo pra vocês O que a gente faz, a gente acorda, tudo mais Vou mostrar pra vocês a bagunça que tá essa casa Lembrando que, gente Foi a bagunça de ontem Porque nós dois trabalhamos e, enfim Ficou a louça tudo pra hoje Vai fazer as coisas na folga Ezequiel chorando muito Aí bagunça da cama Bagunça que ele fez Aí, achando que é fácil, tem um cachorro Ó Tá vendo? Bagunça, de ser Bagunça tudo, ó Cama, arrumar O senhorzinho ali Tá vendo? Dá um pouquinho da pra fora, mamãe Só precisa pintar de coisa Tá, galera Essa casinha aqui no fundo A cara do indivíduo Papai É neném Fala aí pro pessoal Fala, se inscreve no canal Deixa curtida Fala, meu amor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, peto Beijo, safado Tá agripadinho, gente Olá pessoal Vamos lá pra cozinha Eu vou Não só precisa organização Porque Vai, amor Ó, menino E quem vai querer assistir isso Eu não sei pra vocês aí Mas já tá feito até acabo Só procurando Eu vou gravar um vídeo Fazer um vlog A gente vai passar Tá? Tá, vamos lá Ó, tui vincis Começando a lavagem da louça aí Ó, coragem Não tá Deu dois horas e dez horas, meu amor Não, não Acordou sete Sete mil Sete pouquinho Sete mil? Não, tem nove horas aí Não, eu tô falando Que é a hora que nós acordou Pelo menos que eu acordei Já tá colocando Eu vou mandar as cordas Não sei Mas aqui é o canzinho pra fora Gente, quando eu terminar aqui Eu Eu volto o vídeo pra vocês, tá? Aí, gente A louça tá limpa O fogãozinho tá limpo Tudo garajinho as coisas Tem aquela panela que eu tô usando ali Ó, tá ruimzinha também Coisinha pra mim Agora vamos dar uma girofe nesse armário, né? Porque tá interdido O girofe tá ficando preto Daí a laja deu um grau ali Já tá tudo Melhorou já bastante Daí Tá ligado? Só falta ela finalizar um pouquinho aqui Daí Tem depois do chão Vamos mostrar já o antes Como que tá Tá uma bagunça total Cama e tudo Tá uma bagunça total O cachorro destruiu tudo Mas Vamos mostrar depois Um ano e depois Oi Gente Voltamos Tá Terminar o vídeo A louça tá limpa O ranguinho de hoje Que nós vamos fazer Vai ser Aqui, ó Carne de Carne assada Não dá pro direito Só vai Só vai esquentar A carne assada Vai esquentar Fazer um arrozinho Um arroz sem fazer Aqui vamos colocar um cural Pra esquentar Saladinha de tomate Saladinha de tomate E vamos fazer um purêzinho As batatas já estão aqui Na panela de pressão E como vocês podem ver A câmera tá um lixo Aí amor Essa câmera tá uma bosta Tá aqui Tá querendo pegar pressão É amor Daí agora vocês Só acompanham O passo a passo Tá A casa tá limpa Aqui Como o seu armarinho Tá limpo Organizado O quarto O chão tá limpo O quarto Limpinho Nada no chão Cama arrumada Dobrada O bebê dormindo E é isso Quando tiver o ranguinho pronto Nós volto o vídeo pra vocês, tá? Estamos aqui de volta O ranguinho tá pronto O ranguinho tá pronto Por alto aqui Não dá pra ver direito Essa tela A gente tá certa Uma bosta O carne esquentada O arrozinho É, meu marido Colocou um pouquinho de queijo em cima A alimentação de moda é minha O purêzinho E a salada Esse é o nosso ranguinho de hoje E espero que vocês tenham gostado Escreve no canal Deixa o like E falou É, meu marido É, meu marido É, meu marido É, meu marido